Salve galerinha, todo mundo tranquilo né? Bom, vocês estão vendo aqui uma telinha, tem bastante coisa aqui, eu vou explicar qual que é a brincadeira de hoje. A gente quando trabalha com Linux, muitas vezes, principalmente se forem servidores ou sei lá o que, sei lá qual vai ser a sua situação específica, a gente trabalha com SSH, uma conexão remota, via de regra só terminal, tem como você puxar a interface gráfica, fazer o forwarding do X11, enfim. Mas vamos trabalhar hoje, como sempre, com texto, não vamos fugir disso ainda não. E no final das contas, a ideia é o seguinte, esse SSH, esse protocolo, essa coisa trabalha com uma porta, assim como tudo em comunicação em rede, que é a porta 22, a porta padrão SSH. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, eu conecto por essa porta. Então, uma das maneiras de tornar ela um pouco mais segura é trocando a porta, certo? E para aproveitar o embalo dessa brincadeira, vamos colocar um honeypot, um pote de mel na porta 22, para fazer com que as pessoas que estejam tentando usar essa porta, conectar por essa porta, ainda percam bastante tempo, tá? Então, solta a vinheta e vamos ver como é que faz isso. Bom, é o seguinte, então vamos lá, vamos primeiro só explicar um pouquinho melhor. Eu vou trocar a porta que a SSH conecta, porque assim, quando alguém tentar, por exemplo, fazer um scan de porta, nas portas padrões normais, eu tentar já de cara a porta 22 para a SSH, ele não vai conseguir, certo? Por exemplo, se eu fizer aqui uma tentativa de conexão, por exemplo, numa porta, eu vou especificar uma porta que não existe, tá? Por exemplo, 12. Ah lá, conexão recusada, certo? Então essa porta não está sendo ouvida, né? 22, conexão recusada, inclusive a própria porta normal está sendo recusada. E eu teria, então, uma porta correta para poder conectar, né? Óbvio, estou trocando a porta padrões, que é 22, tá? Então, se eu vier aqui, então, no caso, nós temos a máquina virtual aqui no cantinho, tá vendo? Ela está com IP111. Se eu vier aqui, então, e colocar 192, 168, 1, 111. Eu vou especificar a porta para vocês verem novamente. 12 não deixa, sei lá, 15 não deixa, mas a porta 22, que é a padrão, ele simplesmente me pede a senha. Simplesmente tirar esse parâmetro, ele me pede a senha. Quer dizer que aquela porta está sendo ouvida pelo servidor SSH ali no servidor. Então, o que a gente vai fazer é trocar essa porta para poder dificultar um pouco. Por quê? Quando você faz um scanner, se você colocar uma porta muito alta, quando fazem um scanner de portas, isso demora um pouco de tempo. Então, via de regra, fazem esse scanner até o número X de portas, se eu não me engano, até 5 mil, que pelo menos 7zinhos mais rápidos e tudo mais, não vai muito além, não vai muito alto, porque demora bastante, né? Então, a gente vai trocar para uma outra porta. Então, vamos lá, como é que a gente faz isso? É bem simples e é bem fácil. Vamos conectar remotamente nesse servidor aqui, porque, na verdade, essa máquina virtual, se você aumentar, ela não aumenta, né? Se eu tentar aumentar, ela não vai de jeito horrível. Então, vamos deixar ela quietinha. Vamos fazer para a agenda maior que nós temos aqui, tá? Outra coisa. Aqui em cima, está vendo que eu tinha o IP 222. E aqui eu tenho o IP 111. Mas o nome delas é o mesmo, tá? Eu acho que coincidentemente eu coloquei o mesmo nome. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que agora, neste terminal grande aqui, azulzinho, eu estou conectado na máquina virtual 111, tá? Mas vamos lá, então. O que a gente tem que fazer? Nós temos que editar um arquivo. Então, inclusive, é bem simples. É tc, ssh, sshd.shd.config. Simples, um único comando. Eu vou até colocar ele aqui para vocês, caso vocês queiram, né? Mas, enfim, na nossa fontezinha da descrição. E vou dar um Enter. Ele vai impedir a senha, porque eu estou usando o sub, né? E olha só aqui. Port, correto? Então, por exemplo, eu vou pôr aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 como porta agora. É uma porta bem alta, né? 1, 2, 3 mil. Aliás, eu não sei nem se ele vai deixar... Vamos pôr só 12.335, melhor. Mas eu não sei nem se ele deixaria. Mas, enfim, o fato, no final das contas, é... Você pode, teoricamente, pôr a porta que você quiser aqui, desde que não seja uma porta reservada, não seja uma porta que esteja sendo usada, senão não vai funcionar. Uma outra coisa que a gente já pode fazer de antemão aqui, já que a nossa questão é segurança e coisas do gênero, é isso aqui, ó. Vamos comentar essas duas linhas aqui. A primeira é o número de autenticações que a pessoa pode fazer antes de ser bloqueada, e é de baixo o número de sessões máximas, tá? Até que é de baixo de sessões e talvez nem seja tão importante, mas o número de autenticação, de tentativa de autenticação, é importante que a gente deixe esse comentário e coloque o número baixo. A pessoa pode tentar três vezes e aí vai ser bloqueada. Eu não sei se o PCCH tem algum método de bloqueio do IP, mas o Failure to Bank teria, caso isso aqui realmente não tenha, seja um parâmetro para outros programas, enfim. Eu não sei, mas se comentar, não vai matar ninguém. Então eu vou dar o Ctrl X, vou dar um S, vou salvar. Quem não sabe mexer com o Nano, tranquilo, no vídeo tem descrição. Na descrição do vídeo tem um vídeo de como trabalhar com o Nano, tá? Então, beleza. E agora? Deu certo? Quase. Só tem que iniciar o serviço, né? Então, sudo systemctl ssh, opa, opa, restart sshd.service. E eu também, só por questão de não saber qual deles quer, ssh.service também, tá? Vou até deixar os dois comandos aqui também pra gente aqui, caso vocês realmente queiram só copiar, correto? E agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um exit, sair daquela conexão, tanto que olha aqui, ó, connection pro fulano foi fechada, e agora eu vou conectar de novo. A porta 22 está recusada, eu vou especificar a porta 22 recusada, ou seja, ele não tá ouvindo mais a porta 22. Se você tentar usar o protocolo ssh na porta 22 agora, não vai aceitar, porque não tá ouvindo mais a porta. E agora, se eu colocar a minha porta correta, ele me deixa conectar, correto? Então, se você tem aplicativo celular, eu uso muito celular conectando meus servidores, você pode especificar a porta, se você tem algum script, você tem como especificar a porta, se você tá conectando via... Eu tenho termos instalados aqui no computador também, no Debian, ele deixa especificar a porta, e via de regra, quase todo, ou se não todo, programa que use esse protocolo ssh pra fazer algum tipo de conexão, vai te deixar especificar a porta. Então você pode trocar ela lá na frente, tá? Mas e aí, Luciano? Acabou a segunda? Bom, teoricamente sim, teoricamente tá pronto, só que a gente pode fazer agora uma sacanagem básica com quem estiver tentando acessar essa porta 22, sem conhecimento, né? O que que é? É fazer um honeypot, um pote de mel. Você vai deixar uma coisa falsa ali pro suposto hacker, encontrar e achar que tá conseguindo, que tá indo no caminho certo, ou seja, um caminho falso, uma falsa ilusão, tá? Essa é mais ou menos a definição de honeypot na computação, pelo menos na parte de segurança. Como que a gente vai fazer isso? Com esse tal de Endless SSH. O que ele vai fazer? Eu vou explicar primeiro, eu vou instalar primeiro, depois eu explico mostrando como ele faz, tá? Então vamos instalar ele aqui rapidinho, não demora muito, é bem simples e fácil, tem só algumas chacizinhas, mas é bem tranquilo, né? Então, primeira coisa, eu vou vir aqui pra download, só pra, mais uma vez, como sempre, organizar, é um toque meu, vou dar um git clone lá no repositório dele, ah, não temos o git, sudo apt install, menos y, git, eu escrevi apt errado, deixa eu instalar o git aqui rapidinho, git, ah, perdão, não é menos t, é menos y, é porque eu auditei rápido e não vi. Desculpem eu pelo erro, vamos lá. Se você tivesse mais problema, é só instalar o git, como eu fiz, apertei install, apertei get install, é, git, o menos y é só pra dar o sim automático ali, terminou, a gente pode tentar dar o git clone de novo, e agora vai funcionar, e ele é realmente muito pequeno, já está ali, Endless SSH, né? Então a gente vai entrar na pasta lá, é, vai dar um sudo make, se o make não tiver também, é o mesmo caso, é, do, do git, só instalar, porque são programas que, não vem instalados no Linux, pelo menos não devem pro padrão, pelo menos não devem 10 pro padrão, e a sistema virtual pouco uso, então realmente não devem dessas coisas, né? E, vamos lá de novo, sudo make, é, belezinha, e agora, se vocês tem, é, sistemas operacionais baseados, segundo o tutorial, no Ubuntu, é, vocês podem precisar, dessa, dessa biblioteca aqui, então, ah, perdão, ctrl c, ctrl v, também não queria o que vai fazer mal, instalar ela não, tá? Mas enfim, se vocês precisarem, aí vocês vão e dão sudo, make novamente, tá? Só que é porque realmente deu certo, não deu problema. Então tá bom, ah, o que nós precisamos fazer agora é o seguinte, é, vejam que nós temos uma pasta chamada, ah, endless, endless, ssh, pasta não, um arquivo, né? Tá vendo ali que não é a pasta, não deixa eu entrar nele, mas um arquivo chamado, endless, ssh, correto? E, uma pasta chamada, úteis, nós vamos precisar mover elas para os lugares certos agora. Então, na verdade, eu não vou dar um move, vou dar um copy, eu já explico para vocês porquê, mas sudo, copy, não pode ser move mesmo. esse endless, 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 ssh, que é o que tá verdinho ali, né? Vamos mover ele para user local bin, correto? e, agora nós vamos entrar nessa pasta, o tools que nós temos ali, dentro dela, nós vamos mover o, endless, ssh.service, para, etc, ó, tem que ser sudo aqui também, porque senão ele não deixa, opa, não deixa, sudo move, sudo move, endless, ssh.service, etc, systemd, system, tá? Basicamente, tá pronto, só temos que habilitar para o sistema rodar ele agora, sudo, systemctl, enable, endless, ssh, e agora, podemos dar, um start, só que antes, vamos configurar, porque para o padrão, o endless, ssh, ele vem para a porta 2222, tá? Então, não vem para a porta que nós queremos, que é a 22 padrão, para poder enganar os outros. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos vir para esse diretório, é, aqui nós vamos fazer um sudo mkd, de, ah, de endless, ssh, e aqui dentro, sudo nano, nano, config, config com g mudo, aqui nós só precisamos fazer uma coisa, especificar a porta que nós queremos que ele escute, se não for o padrão dele, 2222, tá? Então, belezinha, coloquei lá a porta 22, salvei, quem não sabe trabalhar com, com o nano tranquilo, tem vídeo de descrição, mais ou menos, acho que está nisso, né? E, agora sim, nós podemos, é, é, iniciar o serviço, do endless, ssh, tá? Para a gente poder, é, trabalhar. Então, agora eu vou sair, da ssh, voltei para a minha máquina normal, olha lá, IP2222, né? Beleza? E eu vou tentar conectar, naquela, 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 máquina, vou deixar aqui o P especificado, para vocês, é, verem a porta 22, só que eu vou pôr o modo verbose, para me dar a informação, enquanto ele tenta logar, eu vou dar um enter, que conta é, s, algumas vezes, eu não sei porquê, eu não consigo fazer o serviço funcionar, se você tiver esse mesmo problema, né? Vamos fazer o seguinte, vamos entrar lá, mais uma vez, é, o que nós temos que fazer, na verdade, é o seguinte, rodar o serviço, se eu vier aqui, por exemplo, em, user, local, e bin, cd, né? cd, Luciano, e aqui, eu rodar, vamos ver, se sudo, endless, ssh, a minha senha padrão, já está em uso, estranho, era para estar funcionando, é, mas o que nós podemos fazer é o seguinte, crontab-e, vou pôr um, pausar o nano, o que nós temos que fazer, é esse serviço rodar, rodar esse programa aí, ele já está rodando, eu não sei qual é o problema que deu, já vamos olhar rapidinho, mas o que eu faço, no meu caso, é o seguinte, eu pego então, aquele, caminho lá, user local bin, nssh, coloco ele dentro do, do crontab, tá? para rodar como sudo, e, arroba reboot, ou seja, sempre que a máquina reiniciar, então eu coloco aqui, e eu também, sempre coloco também, dentro do crontab do root, não sei, porque se você alguma vez, por acaso, dá uma como root, já está ali, certo? Vamos reiniciar a máquina virtual, e ver se, olha, agora ela ficou grande, bonitinha, que sacana ela, hein? Bom, vamos reiniciar ela, ela está em full, eu quero, assim, até melhor, que ela, eu já posso, modificar, vamos reiniciar, e, ver se funciona, né? Porque, teoricamente, o que nós queremos, é que ela, já reinicie, e já comece a funcionar, esse, esse, esse Honeypot, para que toda vez que ela inicie, ela funcione, então tá, reiniciou, normalmente as pessoas, quando fazem ataque a porta SSH, ou a porta dos padrões, eles tem um script, que vai tentar as senhas, né? Então, o cara deixa lá, o script rodando um mês, porque ele vai ficar banindo algum tempo, por essa tentativa, depois volta, essas coisas do gênero, e depois de um tempo ele volta, o legal, disso aqui é o seguinte, depois de um tempo, quando ele voltar, ele vai perceber, que o negócio nem andou, não saiu nem do zero, né? Por quê? O SSH, ele tem um tipo de serviço, que chama banner, que ele pode mandar banner para você, não dá timeout, então não vai parar por tempo, porque coisa, tanto tempo, pode ser o tamanho que você quiser, pode ser o tanto de vez que você quiser, então o que ele faz, é ficar mandando banner, para, para o cliente, que está tentando acessar, e esperando, aí quando passa um tempo, ele manda outro banner, que banner que ele está mandando, lixo, em vez de mandar mensagem qualquer, que ele poderia mandar, lixo, porcaria, e não para de mandar, olha só, temos aqui, o primeiro, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, então se o cara rodar manualmente, muito provavelmente ele vai ver, ou, não, mas, ele vai ver que está acontecendo alguma coisa, que não está funcionando, e vai tomar outro curso de ação, agora se ele rodar um script, ele não vai perceber isso, até que seja muito tarde, ele já tenha desperdiçado bastante tempo da vida dele, com nada, basicamente, né, eu digo que não, porque se você vier aqui, e tirar, vamos, vamos, colocar como assim, de conectar, sem nenhum padrão ali, sem verbose, sem porta, sem nada, vai direto para a porta padrão 22, simplesmente vai ficar travado ali, parado ali, não vai fazer nada, então, o cara vai, em algum momento, tentar ver, né, o que está acontecendo, e vai descobrir isso aí, e vai mudar o curso de ação, mas, pelo menos, se ele rodar um script, você já desperdiçou um enorme tempo da vida dele, tá, é, super legal isso, super interessante, então, a gente pode, é, trollar, os, os, os hackers da vida aí, é, sabendo que nós tocamos a porta, mais uma vez, mesmo com isso rodando, olha só, vou deixar rodando aqui lá, e vou começar, outro aqui no caso, LG, o nosso IP, que é final 111, opa, caramba, com a porta, 1, 2, 3, 4, 5, ah, e, tá lá, o nosso, essa é a saga logada, né, então, tá aqui, pddr, esse aqui é do, do nosso, pra vocês verem aqui, esse terminal, está na nossa máquina virtual, esse terminal, na nossa máquina real, porque, como o nome é igual, não tem como vocês se diferenciarem por ali, e esse aqui, tá lá, no Honeypot, recebendo a mensagem, olha, esse deu um hi, esse aqui, você conseguiu escrever uma palavra, aleatoriamente, e vejam, que é diferente, tá vendo, é, realmente aleatório, olha só, a primeira vez que a gente rodou, a segunda, ou, parece ser aleatório, né, mas, é isso aí, galera, isso que eu queria mostrar pra vocês, como mudar a porta do SSH, como colocar o Windows SSH como um Honeypot, pra poder deixar os besties perderem um pouquinho de tempo ali, ou até mesmo evitar algum ataque de alguma pessoa, que saiba bastante menos do que deveria, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ajudado vocês, e até a próxima.